Com a retomada dos shows depois de quase dois anos, os cachês dos sertanejos explodiram. É só? Subem! É isso mesmo, olha, se já tava caro antes, imagina agora, hein? Tá ainda mais. Vou botar aqui na tela pra vocês, olha como ficou bonita essa arte aqui dos cachês dos artistas sertanejos. Quem tá pedindo mais? Vamos revelar. Deve ser ele, né? O embaixador? Será que é o embaixador? É, o Gustavão. Não, é, olha, eu vou falar do Gustavo Lima pra vocês, enquanto ele bota aí na tela pra você, olha, encha a tela grandão, vai. Gustavo Lima tá com a agenda lotada em 2022. Ele vendeu um pacote com 200 shows por quase 100 milhões de reais. Ele também cobrou 1 milhão e 200 mil reais pra cantar em um rodeio no interior de São Paulo, pra se apresentar em uma única noite. Os produtores dizem que vale a pena contratar, porque ele entrega, cumpre o que promete e sempre lota o show. Sou rica! Foi na tela aqui. Peraí, Sabrina, calma. Então ele fica entre 700 mil e 1 milhão e 200. Por aí. Gustavão. Gustavão. Marília Mendonça fica. Entre 350 mil, pode chegar a 500 mil reais. Marília Mendonça. Marília Mendonça, ela não pisa no palco por menos de 500 mil reais. Dizem que antes da pandemia, por 250 mil, ela fechava o negócio. O Henrique. E quem mais aparece aqui, senhoras e senhores? Olha aí. Mayara e Maraíza, 300 mil. Leva o pacote do show. Já reajustaram ao cachê a Mayra e Maraíza? É, estão com os preços também só subindo. Olha aí. Elas cobram 300 mil reais por uma apresentação. O que você acha? E aqui aparece quem? Olha aí. Bruno e Marrone. Bruno e Marrone, ainda segurando a onda, hein? Sim, é claro. Bruno e Marrone, 270 mil reais. Isso. Bruno e Marrone, mesmo, é, com as polêmicas e até com as discussões nas lives durante a pandemia, eles viram sim o público crescer. Com isso, eles estão pedindo de volta até datas já fechadas anteriormente para refazerem os contratos sob novas condições financeiras. Segundo os produtores, os aumentos são devidos às novas regras que precisam ser obedecidas. Como, por exemplo, 50% do público nos shows, além dos custos, terem aumentado muito de uma forma geral. Então, eles fizeram esse reajuste aí nos cachês. Lembrando, né, Sabrina, que esses cachês, né, com essas variações, livre. Livre do hotel, livre do avião, da equipe que vai junto, né? Isso, só do artista. E, assim, a gente conversava fora do ar agora há pouco sobre esse momento no Brasil. E esse é, essa retomada, na verdade, não é, a pandemia indo embora, graças a Deus. Graças a Deus. Essa retomada econômica na linha de shows. De eventos. De eventos, ela é fundamental. E quem tem dinheiro vai fazer mais dinheiro. Esses produtores culturais aí de eventos vão deitar e enrolar. É. Porque é como você leu sobre o Gustavo Lima. Quem investiu no Gustavo vai ganhar dinheiro com o Gustavo. É, lucro certo, garantido, né? Porque, realmente, o Gustavo Lima tem um público cativo e ele entrega o que promete. Aí. Quem pode, pode. É. Quem não pode, paga o ingressinho lá. Ele vai investir. Quem não pode, paga o ingressinho lá. Quem não pode, paga o ingressinho lá. Quem não pode, paga o ingressinho lá. Quem não pode, paga o ingressinho lá.